Ó, atenção pra essa história. Um prefeito, aqui da nossa região, está sendo investigado pela suspeita do envolvimento de um golpe que gerou um prejuízo de 3 milhões e meio de reais e fez muitas, mas muitas vítimas. O golpe era o seguinte. Atenção, estão vendo um monte de TV na imagem aí, ó. Você tem o sonho de comprar uma TV? Uma TV diferenciada? Sei lá, uma TV de 50 polegadas pra colocar na sua sala? Pois é. As pessoas compravam esses eletrônicos. Faziam a compra, tal, aquela promessa do valor mais baixo, valor mais barato, sabe? Só que aí não recebia o produto. A polícia começa a investigação. Prende o suspeito que estocava em casa esses aparelhos de TV. E aí vem o envolvimento dele com o prefeito de uma cidade aqui da região. Quer ver só a reportagem? As apreensões feitas pela Polícia Civil de Sarandí são frutos de uma investigação em torno de um caso suspeito de estelionato. O crime teria sido praticado por moradores da cidade contra uma grande distribuidora de eletrônicos. Golpe popularmente conhecido como Arara. Foi constituída ali uma empresa. Essa empresa utilizou-se de um CNPJ, de uma empresa, outra empresa, já em plena atividade, aparentemente constituída pra fins lícitos. Ela passou a funcionar em um estabelecimento no estado de São Paulo. Adquiriu ali essa quantidade, 300 televisores e outros eletroeletrônicos, somando 3,5 milhões de reais. Forneceu um endereço, houve a entrega por transportadora de todo esse aparato, toda essa mercadoria. E após receber a mercadoria, os integrantes dessa empresa criminosa, vulgarmente chamada de Arara, pegaram, fecharam da noite pro dia as portas, com certeza pulverizaram todas essas mercadorias. Parte dela, dos 300 televisores, 22 vieram parar nesse imóvel em Sarandí. Além dos 22 televisores, bebidas também foram encontradas em uma casa, que estaria sendo usada como depósito, de acordo com a polícia. Um morador foi preso pela receptação das mercadorias. Ele está sendo autuado que nós temos de momento é manter em sua posse coisa que é produto de um crime anterior, de estelionato. Então nós temos o estelionato pelos integrantes dessa Arara. A partir daí, nós temos a receptação dessa mercadoria. Então ele vai responder, vai ser autuado em flagrante por receptação. Ainda de acordo com as investigações da polícia, o empresário de Sarandí, que já foi inclusive prefeito da cidade, também é investigado no esquema criminoso. Ele é dono de uma padaria e o estabelecimento teria emitido uma nota no valor de 90 mil reais, referente à compra de 30 unidades desses televisores. Eu quero deixar claro que eu não comprei TV em lista, não me entregaram TV. As notas que foram emitidas irregularmente em nome da panificadora mandamos cancelar mais de 10 dias atrás. Só para deixar isso claro, a polícia tem que investigar e o delegado está fazendo um bom trabalho. Quem errou, eu tenho certeza que vai pagar por isso, mas quem errou da nossa parte, nós estamos aqui para trabalhar e continuar trabalhando. Nós vamos ampliar a investigação e intimar o representante legal dessa panificadora para que ele explique aqui a razão pela qual ele emitiu essa nota fiscal, se essa mercadoria foi até ele e assim sucessivamente chegar-se a toda a cadeia de ilucitude. Uma caminhonete blindada também foi recolhida pela operação. A investigação vai apurar se ela foi adquirida em forma de lavagem de dinheiro. A caminhonete foi apreendida e ela vai fazer parte da investigação também. Que história estranha, não é? A gente vai seguir acompanhando, a qualquer momento eu posso voltar com mais detalhes para vocês aqui no Balanço Geral 13h29.